Mensagem número 12 do livro Encontro de Paz por Espíritos Diversos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Deus te faça feliz. Agradeço ao meu irmão todo o concurso com que me reconfortas e garantes, fazendo-me canal mesmo singelo, de assistência e de alívio aos semelhantes. O prato generoso que me deste não foi somente auxílio à penúria pungente, fez-se clarão iluminando anseios, felicidade para muita gente. A roupa usada com que me brindaste, além da utilidade em que se aprova, transfigurou-se em benção de esperança a busca de serviço e vida nova. E leve cobertor que me entregaste e parecia aos olhos simples pano, converteu-se em presença da faviva, entretecida de calor humano. Recursos vários que me ofereceste, muito mais que socorro à pessoa insegura, transformaram-se em festa de alegria e retorno ao regaço da aventura. Por tudo que me dás em bondade e trabalho, repito-te no amor que a palavra não diz, pelo dom de servir nos bens que me ampares. Deus te guarde, ó minha irmã, Deus te faça feliz. Maria Dolores Deus te guarde, ó minha irmã, Deus te guarde, ó minha irmã, Deus te guarde, ó minha irmã, Tchau.